E aí meu querido, e aí família, como é que cê tá? Cê tá bem? Eu tô bem graças a Deus, aqui em Tafalando. Se você não me conhece, meu nome é Fernando Gotes e eu sou aqui do canal Família Gotes, mano. E é o seguinte, velho, hoje o vídeo tá muito legal. Por que o vídeo tá muito legal? Porque hoje eu vou trollar o Enzo, mano. Como assim trollar o Enzo? Sim, eu vou comprar alguns chocolates e eu e a Amanda já teve um plano mais ou menos, a gente vai colar umas patinhas de coelho, por quê? Tá chegando a Páscoa, meu querido, e a gente quer enganar ele, tá? A gente vai tentar enganar ele. A gente vai colocar espalhado essas patinhas pela casa e enfim, você vai entender mais ou menos o que vai acontecer. Infelizmente, onde eu vou comprar esse chocolate não é possível ser gravado. Não pode gravar lá, porque é complicado, cara. Onde a gente mora é meio ruim, algumas pessoas não gostam que você filma elas ou sei lá, alguma coisa assim. Então, infelizmente, é um local onde eu não vou poder gravar, mas logo em seguida eu vou mostrar pra você o que eu comprei e vou te mostrar também como é que ficou essa trollagem com ele. Então, espera só mais um pouquinho aí que eu já volto já já. Bom, mano, o negócio é o seguinte, eu vim comprar algumas barrinhas de chocolate pra ele, porém eu não sei ainda o que eu vou comprar, porque eu quero misturar várias variedades de várias coisas. Então, eu quero tentar comprar o máximo de docinho pra ele, pra ver se a gente consegue fazer essa enganação. Então, vamos lá, vou buscar alguma coisa aqui. Eu consegui entrar aqui, vou filmar, mas eu não sei por quanto tempo. Se eles embaçarem, eu vou ter que tirar, então tá ligado. A questão aqui é o seguinte, eu peguei várias coisinhas aqui, tem muita coisa, mano, tem muita coisa, parece que não, mas tem. E agora eu vou fazer assim, eu vou levar pra casa e vou ver, vou combinar com a Amanda certinho e vamos ver o que ele vai achar. Assim, eu não vou mostrar, a gente vai tentar pegar uma hora que ele, sei lá, vou falar pra Amanda sair com ele, eu vou sair com ele. A Amanda vai colocar as pegadas, as pegadas que a gente vai colocar, ele vai deixar, a gente vai deixar uma certa quantidade de doce nessa pegada e ele vai ter que procurar as outras, ou seja, ele vai ter que caçar, ele vai ter que caçar, é caçar o tesouro. Agora imagina quando ele achar esse bagulho lá, quando ele achar ele vai ficar louco. Seguinte, agora mais uma conquista feita, eu tô saindo daqui da onde a gente comprou os doces, tá aqui já tudo bonitinho. E agora a gente vai lá pra casa, eu ainda não sei se a Amanda tá acordada, se tá dormindo, se a Amanda tá acordada, se tá dormindo. Mas chegando lá, mano, eu vou combinar direitinho com ela pra ver o que a gente vai tá fazendo e vamos lá, mano, vamos lá. Tô bem ansioso pra saber qual que vai ser a reação dele. Eu acho que ele vai gostar, mano, vai gostar bastante. Vamos lá, só espera. Petrino! Petrino! Oi, da gelo! Hã? Oi! É? Oi? Bom, é o seguinte, a Amanda vai fazer as coisas lá em cima, enquanto eu olho ele aqui embaixo. Olha, apajado! Uau, é do metidão. Eu tô ouvindo, eu acho que eu ouvi alguma coisa passando, lá na sala. Ali? Eu não sei. Vamos lá na sala, eu vou ouvir alguma coisa. Ah, o que eu acho! Meu Deus! Ai, que isso! Vamos correr pra sala. Talvez a gente encontre alguma coisa. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? É pegada de coelhinho, da páscoa. Neném, pera, olha, Enzo, tem ali também. Que é que é? Meu Deus! Nossa, Amanda, ele não viu. Nossa, Enzo, pera, espera, olha a pegada. Olha o que é ali, ó. Tem um presente. Aqui, olha aqui, cara. Olha aqui, o que é isso? Oi! Um suquinho. Aham! Meu Deus! Olha o outro, olha! Olha, tem mais pegada. Olha, o que é isso? Nossa! Outro presente! Meu Deus! Vem com a pegada. Tem muita, muito presente, cara. É pegada, isso. É pegada. Eu vi muita pegada. Meu, e agora? Ah, não, olha! Tem mais. Tem mais. Vai, cara, procura. O que é isso? Olha lá, tá aqui, papel. Ah! O que é isso? Outro presente! Outro! Nossa, que amante! Ganha aqui, ganha aqui. Os papel, as patinhas. Ele quer segurar. Então segura. É picágua! O que é isso? O que é isso? Quem trouxe isso daí pra você, será? É pegada. Quem foi que trouxe? Mais pegada. Vamos ver se tem mais uma em cima? Devagar. Devagar. Ui, o que é isso? Tem um monte, tem mais? Ah, o que é isso? Nossa! Que comagem! Vou pegar. Vai. Pegar. Eu tô segurando você. Vou pegar. Vamos. Não. Vai. Já. Vamos. Vamos abrir. Ué, mas alguma coisa passou aqui, velho. O que é isso? O que será que passou aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um monte. Abre. Vai. Pega. Vamos pegar. Vai, cara. Ah, não! Ah, olha onde eu passo. Ah, não. O que foi? Abre aí. Olha o que que é. Olha o que que é. Olha o que é. Enzo. Enzo, o que que é isso? É um coelhinho. Meu Deus, cara. Ah, não. Procura. Tem um monte de pegadas, mano. Procura. Olha direito. Olha direito. Mais um presente. Caraca, o que é isso, cara? Ah, não. Um monte de pegadas. É bem. Outro. Essa é a outra. Você monte. Mãe, tá? Acho que a mãe te enganou. Você pôs todos, Amanda. Tira. Não tinha. Você falou pra dividir. Dividir na mentirosa. Mãe, olha. O que? Vai, tem mais. Procura. Porque é muita pegada. Cara, tem muitas pegadas. Me pegar. Nossa, olha o que é isso. Que isso? Outro? Eu socorro. Nossa, todinho. Todinho. Ah, que isso? Que isso? Meu Deus, tem um monte. Vamos pegar. Pai, vamos pegar. Pega, pai. Pega, vamos pegar. Olha lá, ainda tem mais pegadas. Olha lá, olha. O que é isso? Nossa, achou mais. É um monte de cavalo, hein? Vamos pegar. Vai pegar, vai pegar. Pega as pegadas. Oi. Achou outro? Eita, mas já foi outro. Oi. Achou? O que é isso? Nossa, mãe, olha que coisa de comer, cara. Olha. Chega, tá cansado. E não olhou. Olha. Achou outro. Eita, mãe. Ah, garoto, achou outro. Essa é bolacha. Isso aí, mano. Essa é bolacha, cara. Vamos lá ver o que você achou. Tudo que você achou. Nossa. Olha, ele tá tudo de presente. Mãe, vamos abrir. Vamos abrir. Olha. É muita coisa. É o ovo. É o ovo, não. É um coelhinho de Páscoa. Aqui, ó. Dois. Ui, 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 ui. Olha. Umbis. Acabou. Acabou. Tem que mais? Obrigada. Olha o do... Eu vou querer comer esse coelho aqui. Eu vou comer. Olha. Olha o que esforço. Tem cheirinho de hidrogenado. Tem que mais. Olha o chocolate. O meu, a orelha do coelho, meu. Cadê a orelha do coelho? Tô nem aí. Tá gostoso? Tchau, tchau. Tchau. Páscoa. Ê. Páscoa, todo mundo. Então, mano. Essa foi a brincadeira de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de indicar um amigo pro canal. A gente tá com a meta de 1k. Então, mano, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Falou. E fui. Fui.